Tá, vamos lá, galera. Ajuda só a escolher no consenso aí, mano. Jarva ou Nocturne? E, mano, já vou adiantando. Vai ser crime com os dois. Vai ser crime 100%. Nocturne no chat tá ganhando, hein, mano. Só que, mano, o Jarva eu já joguei com ele. Eu sei jogar. O Nocturne, mano, eu real nunca joguei com ele, tá ligado? Mano, só que aí o Nocturne teve buff, galera, mas mesmo assim ele nunca mais apareceu, velho. E acho que o Nocturne deve ter aquela mesma linha de Fiddle, de ficar farmando igual um louco, tá ligado? Farma, farma, farma e aperta R. Acho que é isso, né? Ah, galera, na partida que eu tô testando o Nocturne, nós tá contra o Minerva, mano. E aí, galera, eu tô testando o campeão, mas nós tá contra o Minerva? Perdemos. Calma. Ah, galera, que isso, porra? Que isso, galera? Flash Qzinho no predict. Puff. Aconteceu nada. Morre, galera. Mano, tá bom, velho. Não tá ruim, não. Ô, Nami, você não ajuda ele, não, pai? Não tem mana, né? Nossa, foi duas kills ainda, velho. Acho que tá ok, mano. FB meu, só que o Minerva pegou duas kills. E agora, José? Nossa, que situação terrível, galera. Eu vou ter que dar B. Se eu der B, ele vai fazer o dragão. Não posso deixar ele fazer dragão, mano. E meu bot fica sem cover, mano. E meu bot já tá todo cagado. Se eu for comprar 3v3, nós vai perder, mano. Olha lá, ele já está startando, ó. E ele tá nível 6 e eu não, mano. Ok. Morreu, EZ. Nossa, EZ foi lenta essa skill sua, hein, mano. Mano, não posso deixar ele fazer dragão, mano. Vamos matar em paz, mano. Bora, galera. Mano, eu só fiz isso pra tirar da shivana. Pra mais nada. É pra tirar da shivana. E valeu 7 shimada, mano. Obrigado pelo sub aí também, meu lindo. Nossa, se matar esse cara é tudo nosso. Tá bom, tá bom. Não caia na tentação. EZ, não caia na tentação de matar Yumezinha. Não caia, não caia na tentação. Pá, tem um detalhe agora. Se eu for fazer golem, não dá tempo de chegar no Arauto. Conhecendo o Minerva, mano. Lembra que eu tava falando mais cedo de jungle rato, de jungle que tem malícia. De jungle mais Nelson que o Nelson. O Minerva é um deles, mano. Então, imaginando, ele já deve tá fazendo aquele Arauto, mano. Nice! Ó. Merda, acabou de fazer, né. Tá, só dele não ter startado o Arauto, dá pra eu formar esses três campos. Depois dos três campos, eu faço a play, hein, velho. Pô, mano, dá, velho. Será que o Minerva não vem pra contestar isso? Claro que vai contestar, velho. Então, gastei smite nele, galera. Eu guardei o máximo possível o smite. Conhecendo o Minerva, mano. Ele vai vir aqui, velho. Conheça a peça, mano. Já foi muita solo kill contra ele, velho. Ô, que isso, velho. Ô, o Nock é muito forte ou eu tô doido? Pá, pá, dei free no cara. Mano, dei free no speed já foi pra um milhão, mano. Speed um milhão, entra na frente. Bum, 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 bum. Cinco barricadas pra nós farmar free aqui, velho. Com o Arautinho ainda em mão, velho. Que gostoso. Caramba, o boneco é real forte, galera. Ele tentou tirar o free, será? Entrando na frente ali? Boa, garoto. Esse B pode ser arriscado. Não vou ter o tipo dragão. Trinta segundos. Vou fechar o itemzinho. Depois desse itemzinho, qual item fazer? Não sei, velho. Agora, no real, não sei. Eu tô sentindo que eu tô jogando muito durinho, ué. E aí, mano? Eu não quero deixar esse Drake pro Minerva, não, mano. Eu transcendi, galera? Que porra é essa, porra? Que porra é essa, porra? Mata lá, porra. Ué, galera, eu transcendi. Mano, eu acho que se eu tivesse flashado e acompanhado o Fear nele, acho que dava, tá ligado? Que aí eu ia ganhar speed, pá, ia ganhar um... Ele ia tomar CC, tal, tá ligado? A pergunta do momento agora é essa. Eu posso? Pensar muito não, mano. A pensar não. Vamos só fazer. Mas ele tá lá no bot ainda, mano. Vai ter uma civil com a Yumi aqui. Um dragão pulando. E fodeu tudo. Pô, que porra é essa? A Estivana dá dano, hein, galera? Que que é isso aqui, mano? Isso aqui não existe, não, mano. Que porra é essa? Ai, velho. Só consigo usar o W na hora certa, hein, mano? Pô, isso aqui foi bom, mano. O Swain ficou giga, biga. Mas eu não sei se o Swain consegue carregar, tá ligado? Ó, aqui a Ana parou o Arauto. 3 por 2. Só que mesmo assim nós perdeu, velho. Será? Vai perder torre ali, ó? Dá um caldo lá, Eze. Dá um caldo lá, mano. Pra eu chegar, Eze. Dá um caldo lá, mano. Dá uma distração, mano. Foi o worth eu roubar, não, galera. Porque eu morri com a Diogo inteira. Up, ó. Eu vou perder tudo isso. Aí o Eze foi junto, morreu e vai perder o Baron, né? Agora ainda. Só mais um campo sem morrer, velho, que eu queria. Mas não sei se dá tempo. O time tá tomando a pavor ali dos caras, mano. Só baforada. Beleza, Ione. Beleza, porra. Ione não. Essa carniça é isso, hein? Day 3. Day 3 gostoso. Nice, mano. Pô, solo kill é um bagulho estranho, né, mano? O time dos caras pegou 5 Baron lá. Do nada já se matou 4. Acho que foi pra dar emoção, mano. Esse vídeo tá só o suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Agora eu vou perder meu topside inteiro. Olha que gostoso. Além de eu ter perdido o botside já, né? Olha que gostoso esse cara. Fala. Mano, pior que hoje essa liga aí vai estar devendo, meu anjo. Eu tô querendo jogar de Nock e Jarva. Que é os bonecos que eu tô testando, pô. Mano, mais uma trollada deles, galera. Mano, a trollada que nós queria, galera. De milhões, mano. Por favor, não me matem aqui, mano. Esse item em cronômetro, mano. Preciso pegar nível 16 agora. E ficar vivo pra roubar esse dragon, mano. É isso, ó. Cadê aqui? Mano, acho que um dos melhores spikes do boneco é esse, mano. Que é na Tajiga, olha lá. Ó, que nó do que seria. Hum, imagina se eu tivesse um mundo que eu saia vivo, velho. Vamos, Swain! Vamos, Swain! Vamos, Swain! Vamos, porra! Vamos, vamos, pinguei de um tecido, é um troll. Nice, galera. Olha o Rzinho pra zoninha. Bate necessário. GG pelo bot? Ó o pick-off, família. Ó o Minervinha ficando maluco. Ó aí o Mizinha. Vem cá, gatinho nojento. Não posso morrer, velho. Ah, que isso, mano. Vou morrer pro Minerva morto, velho. Nossa, o flash do EZ! Deu certo! Faz Baron, família! Mata! Baron! Meu Deus, galera. Ganhamos. Ô, ganhar esse jogo vai ser bom, hein? Que isso, mano. Ganhar esse jogo vai ser bom demais, mano. Que que é isso? Para, para, para. Quitaram lá? Que esse? Quem que quitou, mano? Pô, mas foi sacanagem os caras entregar esse jogo, mano. O bagulho tava free ganho pra eles, mano. No começo, velho. Tava muito fácil, velho. Mano, eu vou sentar bot, mano. E meu time vai lutar, quer ver? Eu vou lutar só pra tirar a visão deles, bota fé? Não é nem pra participar da luta. Caralho, mano. Ele não correu muito, não? De uma forma exagerada? Ah, ganhamos, galera. Que isso, mano. É isso mesmo, mano? A gente ganhou essa carniça aqui, mano? Papo? Não, na moral é sério que a gente ganha essa carniça? Jogão, galera. Mano, gostei do Nocturne, tá, mano? Achei um campeão fácil de se jogar, mano. E uma das coisas mais roubadas do Nocturne, na minha opinião, é esse R dele de apagar a luz, mano. Que bagulho absurdo, velho. Tchau, 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 tchau.